O homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. O Hélito, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. O Hélito, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. O Hélito, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Quando vocês saírem, vocês têm a parte de vocês para fazer. Nós já fizemos a nossa parte aqui hoje, estar junto com vocês, celebrando. E vamos estar acompanhando com a nossa oração para que vocês possam então construir este casamento. Música 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 Música